O meu bebê mais lindo dormiu. Eu vou cobrir você, tá? O meu bebê mais lindo dormiu. Jair, pare de me fazer rir, eu te imploro. Foi por isso. Os médicos usam essa máscara. Todos eles ficam iguais. Todos eles ficam com a mesma cara. Isso é verdade, Mãe Bedar. Não dá pra diferenciar um do outro. Eu estava todo animado e fui para perto de um dos médicos. Perguntei como tinha sido a cirurgia e se havia risco de morte. Ele me olhou espantado e perguntou de qual risco de morte eu falava. Ele tinha feito uma circuncisão. Estão rindo agora, mas vão entrar em pânico quando for a vez da circuncisão do Bedirhan. É mesmo, é mesmo. Você tem razão. Ele vai fazer a circuncisão. Eu tinha esquecido. Espere pra ver como ele vai surtar. Com certeza. O que é isso? Olha quem está ali. Olha, olha quem está ali. Vamos, acende. Abane as mãozinhas. Vai. Vai. Vamos, acende. Vamos, acende. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Almer. Você mudou o cabelo. Ficou muito bom. Devia deixar assim. Obrigado. O Ziver está chegando. Berzan Arra. O que você quer? Não quero nada. Eu vim apenas fazer uma coisa que devia ter feito há muito tempo. Veio para me dizer onde Arcelir está? O Ziver está chegando. O Ziver está chegando.